Unusual Memes 287 Faz tempo que a gente não vê o Unusual, hein? Que isso, mano? Pô, a mulher achou que o bagulho ia aguentar Nossa Caralho Explodiu o pão, filho Olha Ah, não Ah 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 It's like having real kids Nice Shout out, Little Caesars, doc I'm about to fuck this shit up, bro Jesus, mano Mano, o cara simplesmente... Ô, toma! Caralho! Ah, mano, isso aí não existe. Pô, isso aí não existe, mano. Deixa o cara cagar em paz, mano. Cara, e lá no Japão que tinha uma moça limpando o banheiro masculino, mano? Eu tava no aeroporto esperando pra poder embarcar no meu voo. Eu entro no banheiro e tem uma moça passando o pano no banheiro, pô. E aí você fala assim, ah, ela tava só na entrada, né? Não, ela tava lá dentro, mano. Ela tava lá dentrão. Tipo assim, a galera encostada no mictório e ela atrás passando o rodo, pô. Tá ligado? Passando o pano assim, ó. Pô, eu não entendi nada, moleque. Ah, nem fudendo. Que isso? Caralho, filho, olha lá, ó. Toma. Você morreu. Ai. O pé já tava fudido, né? Toma. Ah, ah, ah. Ok, eu. Mô, ce ne metiamo dentro. Aspetta um bo. Pra que isso tudo pra colocar mentos no refrigerante, cara? Ah, ah. 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 Joga, racoade, que eu te futo um topor de sair pule de tine. Vou tomar no cu, cara. Ai, velho. Toma. Eita. Caralho. Ai. Hum, Valentino Roça. Pô. Isso aqui me fez lembrar aquele vídeo do Neto, mano. Neto. Dublando quero, quero. Pô, esse vídeo é absurdo. A gente vê que o jogo é tão ruim, tecnicamente, que os quero-quero estão tudo lá, tranquilo. Batendo aquela baita resenha. Pode mostrar lá. Tem cinco quero-quero, eles estão conversando. E aí, como é que tá? Tudo bem e você? Ah, eu tô legal. Tá tudo jóia. E aí, comeu aquela minhoca? Não, eu comi. E você? Ah, eu também. Ah, tá tendo um jogo aí? Ah, tá. Ah, tá legal. Tá tudo bem. Já comiu aquela minhoca? Pô, tá maluco. Você comeu aquela minhoca? Não, eu comi. E você? Ah, eu também. E aí, caralho. E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Que isso? E aí, e aí, e aí? Porra Olha só, você tem plana aqui. Ah, que isso mesmo. E aí? Eles estão caindo na montanha! Walford, você aprende como frio! Você tem que ser tirado do nesta para aprender a frio! Não, Walford! Caralho! O gato está chapado! Tomou! Eita! Aí! Cara, nossa, que perigo, mano! Imagina o cabelo ficar preso nessa porra! Pintou o bicho junto! Mano, o gato é muito filho da puta, né cara? Olha lá! Deu um tapa na bunda do cachorro e saiu correndo, pô! Que isso, mano? Arbús, arbús, pior não! Ai! Vai arrancar a porta, hein? Caralho, moleque! Assaltado pelo urso! Caralho! Caiu! Ah, esse a gente acabou de ver! Pô, bizarro, moleque! Ai! Morreu! F! Toma! Não é só! Meu Deus! Pô, o cachorro já deu uma carcada nele ainda, moleque! Que esculacho! Regisseur James Cameron! Essa calculadora era foda! Eu tive uma! Essa calculadora era muito foda, beleza? Keyborg Ubica! Absurda a calculadora! Muito foda! Eu tive uma dessas! Comprar o cachorro! Toma! G1! 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 O que é isso, cara? O que é isso, cara? We got the new setup here, guys. Ai. Fuck. Meu Deus. Ready? I'm gonna drop it. Five second boards out. Ai. Hey, get up. Get out. Get out. O que é isso? O que é isso, mano? Então... O que é isso?